Lia. Bom dia a todos. Esta é uma apresentação de um novo Working Group do LACNO que está trabalhando. Há pouco tempo foi proposto e já participou de um evento em nível regional. Este grupo de trabalho vem anunciar que os Chairs são Marcela Orbiscai e Co-Chair Raismi Sitero, que vem justamente apresentar toda essa proposta para vocês e vou explicar agora um pouco mais. O que é a aceitação universal? É o princípio de aceitar, validar e armazenar, processar e mostrar nomes de domínio e caracteres especiais gerados através das linguagens dos diferentes idiomas. É respeitar os símbolos de cada idioma dentro dos sistemas que nós usamos através da internet. Por exemplo, temos esses processos de aceitação, que significa aceitar o domínio, assim como foi criado, através da liberação dos top domain levels. Já foram liberados todos os caracteres especiais, então nossos aplicativos devem estar prontos para aceitar todo esse tipo de carácter e passar depois a etapa de validação, comprovando que a sintaxe dessa simbologia é correta e pode entrar nos nossos sistemas. Depois temos que ver a forma de armazenar toda essa informação que contém caracteres especiais e ter a capacidade de processar toda essa informação para logo chegar a uma etapa de visualização para o cliente final, sem modificações respeitando os caracteres especiais. O objetivo deste Working Group é criar uma comunidade preocupada em melhorar a forma em que os nomes de domínio e endereços de e-mail, de e-mail com caracteres especiais sejam aceitas para gerar uma internet multilingua, respeitando todas as simbologias que essas linguagens próprias têm. Como queremos conseguir isso? Através de determinadas ações. Compartilhar experiências de aprendizagem, gerar boas práticas sobre aceitação universal na comunidade técnica, organizar e apoiar eventos de capacitação sobre aceitação universal, gerar um repositório comum de documentação que nos permita entender esses conceitos de aceitação universal. Para poder abrir este Working Group, tivemos uma atividade no dia declarado como dia da aceitação universal, 30 nos dias, são 30 e 31 de março, um evento híbrido que tivemos com cinco hubs presenciais na Colômbia, em El Salvador, México, Argentina e Bolívia. Foram apresentados dois painéis com pessoas importantes da nossa comunidade e três workshops práticos para os participantes. Qual era o público objetivo? Desenvolvedores de aplicativos, porque entende-se que eles são aqueles que promovem essa aceitação, operadores de redes, administradores de serviços, estudantes e professores universitários. Neste evento tivemos uma participação muito alta da parte acadêmica, seguida pelo governo, comunidades técnicas, setores privados e sociedade civil. O país que mais participação teve foi o México, seguido pela Bolívia e El Salvador. Quais são os seguintes espaços deste Working Group? No evento de outubro, poder ter um hackathon com especialistas para os laboratórios que nos possam permitir trabalhar com serviços de e-mail e internet especificamente. Ter um kit de boas-vindas para todos os novos participantes, contar com, ou seja, estar presente em atividades técnicas da região. Por exemplo, o LACNOG é um grande espaço, as reuniões dos NOGs mencionadas pelos expositores anteriores, ou seja, poder levar essas questões às comunidades e capacitações a pedido das comunidades. Esse Working Group vai estar atento às necessidades de capacitações que todas as comunidades requeiram para poder capacitar-se especificamente, segundo o que quiserem. Isto com base a uma grande... Devido a que tivemos uma grande aceitação com o Dia da Aceitação Universal, solicitando através de uma enquete as percepções das pessoas sobre o evento. Neste evento especificamente, tivemos a geração de certificados que podemos implicar nas seguintes atividades que tenhamos. Aqui mostramos uma foto dos diferentes hubs que tivemos. Estão todos convidados a se unir ao Working Group. Vocês podem visitar a página web do LACNOG, onde vão encontrar o link para se unir. Temos um grupo de Discord e esperamos gerar muitas atividades mais para as seguintes etapas. Muito obrigada. Muito obrigada, Lia. Agora vamos continuar com a apresentação de John Brown. LACNOG Obrigado.